Amigos do portal JC24H, bom dia! Uma equipe da Polícia Militar comandada pelo Capitão Bezerra conseguiu efetuar a prisão de um elemento conhecido como Metidinho que estava furtando bicicletas na cidade de Floriano. Já tem aqui na delegacia duas bicicletas, confirmada que foi furtada por ele e com certeza as outras vão aparecer. Capitão, como foi a prisão desse elemento? Bom, primeiramente, bom dia aos ouvintes da emissora JC24H. Foi um trabalho em conjunto aqui com a Polícia Civil, juntamente com o chefe de investigação, o Ricardo, já por volta das 10 horas e 20 minutos, foi interceptado esse rapaz lá na região ali próximo ao Detran, onde foi feita a abordagem encontrando a bicicleta. E estou sendo aqui para a delegacia e está em cargo da pris judiciária. E chegou também mais vítima, chegou a moça Brenda, também que ele tinha furtado uma bicicleta por volta da semana passada. Ela também recuperou a bicicleta dela e está aqui para o delegado fazer a restituição. Ok. Pelo visto, essas últimas bicicletas dos últimos dias, a maioria é atribuída a ensinamento, né, Capitão? Isso. E também já tem um mandato de prisão para ele, né? A Polícia Civil já estava... Toda a Polícia Civil como a Polícia Militar já estava no encalço para pegar ele, para ter ido para a delegacia. Justamente com a questão desses furtos aí, dos estabelecimentos comerciais daqui de Floriano. E é bom agora também ressaltar que vai dar um... Vai dar um sossegado no período de Natalina aí, vai passar um período aí guardado aí para dar um sossego para a sociedade aqui, as empresas daqui de Floriano. Capitão, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Bom, a Polícia Militar está à disposição e... Estamos aqui, qualquer informação que, porventura, ocorrer, o Polícia Militar está à disposição, nem pensa. Ok, então, muito obrigado, comandante, bom sucesso. Obrigado.